Boa tarde, gente linda! Tudo bem com vocês? Gente, como eu prometi ontem, né? No vídeo que eu fiz, falei que hoje eu ia fazer divulgação, a divulgação de alguns canais, né? Então, promessa é dívida. Tô aqui para pagar minha dívida. Tá bom, gente? Espero que a imagem esteja boa, gente. Já era para eu ter terminado, ter gravado esse vídeo logo cedo, mas só, gente, que infelizmente não deu. Por quê? Porque eu passei uma parte da manhã, né? Fiz as minhas obrigações e passei uma parte da manhã limpando o meu celular, a memória, né? Porque senão eu não ia conseguir, gente, fazer esse vídeo para vocês. Nenhum outro, né? Porque eu não sei mais o que faça, mas quanto mais eu limpo, eu desinstalo o aplicativo, mas não resolve, entendeu? A memória nunca tá assim legal totalmente para mim gravar para vocês. Mas aí eu conversei com as pessoas que entendem de celular, né? Mais que eu, de memória de celular, e eu falei, né? Que eu gravava meus vídeos, mas que eu tô com dificuldade por conta que a memória vive cheia. Aí realmente as pessoas, até um rapaz que ele tem uma loja, né? De consertar celular, ele disse, a senhora, ou a senhora compra um celular de mais potência, né? Na memória, ou um cartão de memória do, um, o maior que tiver. Porque já que a senhora grava vídeo, o vídeo é muito pesado. Então a senhora tem que realmente fazer isso. Aí eu combinei até com ele, que ele até disse que ia ver se conseguia para mim. Mais barato, né? Não sei quanto é. Eu quero o maior. Eu falei para ele que eu quero o maior. Aí ele vai vir para mim para poder, né, gente? Eu ter condições de trabalhar, né? É meu trabalho. E como eu falei para vocês, quando eu trabalho, eu gosto de me dedicar ao meu trabalho. E gosto de fazer o meu trabalho bem. E além de tudo, eu gosto muito de estar com vocês. Então tudo tem a ver com o que eu quero fazer, né, gente? Tenho que realmente melhorar a cada dia, né? Meu trabalho e tenho que melhorar a minha memória do meu celular. Eu vou fazer isso sim, gente. Eu pretendo, né? Se tudo der certo. Até o final do mês eu comprar esse cartão de memória, né? De maior potência. Vamos aguardar ver se eu consigo, né, gente? Mas eu tenho fé que eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Porque está sendo difícil, viu? Mas a gente chega lá. Então, para não demorar muito, né, gente? Que de repente vai que o celular apague, né? Eu fico muito chateada, não gosto. Mas, infelizmente, né? Acontece. A gente tem que trabalhar com os recursos que a gente tem, né? Vamos lá. Então, gente, entre muitos, né, canais que entraram nos meus comentários. Pedir não. Pedir não. Eu não gosto do negócio de pedir. Me autorizando a fazer a divulgação, um deles foi a dona Alaide Ramos, tá bom? A dona Alaide Ramos, ela tem 337 inscritos, gente. Tá bom? É uma senhora assim como eu também. Ela cuida de hortas, tá? Então, vamos lá dar uma focinha a dona Alaide Ramos. E vocês vão gostar das hortinhas dela e do canal dela. Vamos ajudar, né, gente? Nossa amiga. Outra também que nós vamos ajudar com certeza, não é? É o cantinho do sítio do horizonte. Ela tem 332 inscritos, gente. E como o próprio título do canal dela tá dizendo, né? É um sítio. lá ela tem horta, lá ela tem criação de galinhas, de animais, né? Ela também faz receitas, tá? Ela faz várias comidas de... que essas pessoas que gostam, que moram em roça, não é? As pessoas que moram em roça gostam, né? E a gente também gosta de ver e de comer. Eu mesmo gosto. Adoro ver vídeos de culinárias de pessoas que moram em roça. Então, dona aqui no cantinho do sítio do horizonte, ela faz essas comidinhas. Então, vamos lá dar uma forcinha pra ela, tá, gente? Ao cantinho do sítio do horizonte. Outra também é receitas e dicas da Mariana Leite. Mariana Leite foi uma das que me ajudou muito quando eu tava querendo monetizar o meu canal, gente. E não tinha... não conseguia, né? Tava difícil. Então, ela foi uma das que me deu muita força divulgando o meu canal. Ela já tava monetizada na época, não é? Ela tem mil e poucos... eu não sei dizer precisamente, mas é mais de mil que ela tem inscritos, tá? Então, ela me ajudou muito, então não custa nada agora também. Eu retribuí a ajuda que ela me deu, uma pessoa maravilhosa, de um coração imenso, tá? Obrigada, minha amiga Mariana, por ter me ajudado na hora que eu mais necessitei. Sem eu nem pedir, né, gente? Que diga-se de passagem que eu nem pedi. Ela foi que teve o coração muito bom e me ajudou, independente de eu pedir ou não. Ela tem, deixa eu ver, mil, né, como eu disse, mais de mil inscritos e ela faz receitinhas deliciosas, gente. A Mariana, viu? Já assisti alguns vídeos dela que, nossa, me deu água na boca das receitas gostosas que a Mariana faz. Então, vão lá conferir, vocês vão gostar. Tem também, gente, artesanatos de Fernanda, tá? Ela faz belíssimos trabalhos de artesanato, gente. Vale a pena vocês conferirem. Dá uma ajudinha também pra ela, tá? Ela tem 401 inscritos. Vânia e muito mais. Vânia do Pará. Vânia tem 78 inscritos, gente. Vamos também dar uma ajudinha. Vânia, ela também necessita muito da nossa ajuda pra poder crescer dentro do canal, tá bom? Vão conferir lá o canal dela, pra dar uma ajudinha a ela. Ela também faz receitas deliciosas, tá bom? E vocês sabem que a comidinha do Pará é tudo de bom, né, gente? Eu mesmo gosto, viu? Vão lá conferir. Tem também a Vida na Roça, Três Palmeiras. É isso aí, Vida na Roça, Três Palmeiras. Eu acho que é isso. Ele tem um rapaz, ele tem um senhor, né? Ele tem 221 inscritos, gente. Lá ele mostra a vida dele na roça, como diz aqui o título. Ele mostra a criação de agrigalinhas que ele tem, as hortas, o dia a dia, a rotina dele, a vida dele na roça. Então, vamos lá dar uma ajudazinha pra nossa amiga aqui também, tá certo? E fazendo arte com Chica Bom, gente, também. Vamos lá, tá certo? Dar uma ajudazinha à nossa amiga. Ela tá com 518 inscritos. Então, vamos acelerar esses canais aqui dos nossos amigos que estão precisando muito de nossa ajuda, gente. Vamos acelerar todos eles pra que eles possam crescer. E tem também a Fabi e Marinheiro, gente. Que é ela, se eu não me engano, e o marido dela também. Canalzinho maravilhoso. Canal, assim, que vale a pena mesmo você conferir, gente. Eles são muito animados, têm sido muito simpáticos. E o canal deles é maravilhoso. E a receita que eles fazem também, a culinária, é sensacional. Tanto ela como o marido dela, tá bom? Eu acredito que seja o marido dela. Ela é uma pessoa maravilhosa, os dois, o casal, são maravilhosos. Então, vamos dar uma ajudazinha a Fabi e Marinheiro, que são pessoas maravilhosas, tá bom, gente? Eu assisti um pouquinho, não vou dizer que tive condições, gente, de assistir muito. Mas teve vídeos aqui que eu assisti um vídeo, outros dois, tá? Gostaria de ter assistido mais, mas não tive tempo. E até porque meu celular tá com esse problema todo, eu fico doidinha tentando, querendo, tentando resolver. E não consigo, aí eu fico meio estressada e fico aperreada pra poder limpar esse celular e fazer meus vídeos. Então, tá meio complicado, mas eu vou conseguir, em nome de Jesus. Então, é isso, gente. Os canais que eu selecionei, tá? Foi esse aqui. E vão dar uma ajuda também à Dona Borja, viu, gente? Ela tem 18 inscritos, tá certo? Eu quero que também, gente, vocês dêem uma grande ajuda também. Eu não peguei o número de inscritos dela, mas é a vovó do YouTube. Uma senhorinha linda, que ela me dá muito apoio. Tá sempre ali comigo, quando eu fiz a minha primeira live, ela tava lá nos meus vídeos. Ela tá sempre lá me dando força, comentando, dando like dela, me ajudando, né, gente? Então, vamos também dar uma forcinha à vovó do YouTube, tá bom? Então, é isso, gente. Esses canais, né, que é a segunda vez que eu peço pra vocês divulgarem esses canais que eu quero ajudar, né, gente? Eu quero ajudar todos, mas não posso pedir por todos de uma vez, né? Então, eu tô selecionando cada vez que a pessoa me autorizar a pedir, né? Ajuda pra eles, pra que vocês possam ajudar, eu peço. Com o maior prazer do mundo, com a maior felicidade do mundo que eu faço, gente. Pode acreditar, com muito amor e carinho. Então, vamos ajudar, gente, nossos amigos que estão precisando, né? Mais uma vez, por favor, peço a vocês. Do fundo do meu coração, ajudem-se meus coleguinhas. Fabi Marinheiro, Alaide Ramos, Cantinho do Sítio do Horizonte, Receitas e Dicas da Mariana Leite, Artesanatos de Fernanda, Vânia e Muito Mais, Vida na Roça Três Palmeiras. É assim, é, Três Palmeiras. Isso mesmo. E Fazendo Arte com Chica Bom, tá certo? E a nossa vovó do YouTube, gente. Ajuda essas minhas amiguinhas que estão precisando, esses meus amigos. E também a Dona Borges, que tá somente, gente, com 18 inscritos. Dona Borges tá precisando de muita ajuda. Vamos lá ajudar ela, tá bom, gente? Eu agradeço imensamente se você ajudar todas essas pessoas que eu tô pedindo aqui por elas, porque são pessoas guerreiras, lutadoras e que merecem nossa ajuda e nosso apoio, né, gente? Bom, gente, vamos ver se na minha memória do meu celular dá pra eu fazer ainda um comentáriozinho aqui, né? Fora o que eu já falei aqui dos meus amigos aqui, da forcinha que a gente vai dar a eles, que eu tenho certeza que vocês vão dar. Assim como vocês me ajudaram, vão ajudar eles também. Quero também agradecer a todos os meus inscritos que me parabenizaram ontem pelo meu aniversário, tá certo? Por inúmeras mensagens maravilhosas, lindas, que eu recebi. Eu só tenho a agradecer, gente, a cada um de vocês, que Deus também abençoe, como vocês me desejaram muitas bênçãos. Eu retribuo desejando a vocês também que Jesus abençoe grandemente cada um de vocês, tá bom? Muito, muito obrigado por todas as mensagens que eu recebi de felicitações do meu aniversário, que foi ontem, né, gente? Pra quem não sabe, eu fiz ontem 61 anos. Foi muita chuva ontem, viu, gente? Muita chuva mesmo aqui no meu aniversário. Hoje tá estiadinho, não tá o sol, mas tá estiado. Ontem eu falei pra minha irmã, aliás, ela falou pra mim e eu concordei com ela. Ela disse, minha irmã, até o céu está chorando no seu aniversário, que realmente foi muita, muita chuva mesmo aqui, gente. A lagoa, a maior parte da cidade, que aqui quando chove, é assim. Mas chuva é bênção, né? Então, Deus está me abençoando, com certeza. Gente, outra coisa que eu também queria falar, um comentário, tá, gente? De, assim, não tenho pretensões, assim, de criticar e nem julgar ninguém, tá certo? É uma YouTube, se eu não me engano, o nome dela é Érica. Não sei se é Érica. Deixa eu ver aqui, gente. É, acho que é Érica. Deixa eu ver aqui, que eu sempre anoto. Deixa eu ver aqui o nome dela pra não falar errado, não falar besteira, né, gente? Deixa eu ver aqui, mas acho que nem anotei o nome dela, gente. Eu queria falar. Eu não anotei. Eu sabia que estava faltando alguma coisa. Mas eu vou falar, eu sei que o nome dela é Érica, eu não sei o sobrenome dela. Ela tem um canal já há um tempo, tá bom? Aqui no YouTube. Depois eu falo pra vocês o sobrenome dela. Eu só queria dar um conselho pra Érica. Ela é uma menina que é sofrida, né? Ela tem problemas com obesidade, né? Como eu também tenho e tantas outras pessoas. Mas ela já é monetizada há um bom tempo no canal dela. Ela reclamou muito das resenhistas, de pessoas que fazem críticas a elas que ela não gosta. Certo? Mas aí eu fui olhar as críticas. Eu não vi nenhuma crítica destrutiva a você, Érica. Muito pelo contrário. Eu vi seus inscritos com muito carinho, muita atenção com você. Apenas lhe aconselhando em certas coisas que eles acham que você está agindo errado. Eu só vi somente isso. Tá bom? Outra coisa foi você criticar as resenhistas, dizendo que todas as resenhistas estavam querendo acabar com o seu canal. Não, meu amor. Ninguém está querendo acabar com o seu canal. Tá certo? Eu, pelo menos, não vi ninguém fazer críticas a você querendo acabar com o seu canal. E sim, ao contrário, querendo que você se acorde, levante a cabeça e faça um canal melhor. Porque você reclamou que isso foi o que você estava pensando em fechar o seu canal e procurar um emprego. Não diga uma coisa que você não vai fazer. Eu tenho certeza que você não vai fazer isso. Até porque você disse que estava precisando de dinheiro. Porque você só abre o canal para se lamentar, se murmurear. É murmúrio que você faz. E você não precisa disso, porque eu fui olhar as suas visualizações. Você reclamou muito das visualizações. Suas visualizações não estavam boas e estavam sim. Pelas visualizações que eu vi no seu canal, você ganha um salário até que muito pai de família e mãe de família que tem 5, 6 filhos não ganha. Tá bom? Você deve ganhar assim por alto, viu gente? Que eu fiz assim um cálculo assim bem rápido, na faixa de 3 mil reais. Você não ganha, ou você pode ganhar um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Mas eu acho que é um bom salário. Para você estar o tempo todo, você dizendo que não tem condições disso, não tem condições daquilo. Outra coisa, você foi morar com a sua irmã. Foi uma decisão surta. Você disse que ia ser maravilhoso, que você ia dividir despesas com a sua irmã. Você tem uma cadelinha, uma cadelinha não, uma cadela enorme, que ela é pitbull, não é? A tequila, se eu não me engano é esse o nome dela. E que você diz que tem muito trabalho com ela e que ela dá muita despesa. Olha, quando a gente vai criar um cálculo, seja qual for pequenininho, grande, seja do qual for, a gente tem que medir, né? É, as nossas condições, saber as nossas condições, se nós podemos criar ou não. Porque animal, gente, de estimação é como se fosse um filho. Você tem que cuidar com muito amor, com muito carinho e tem despesas, sim. Até porque adoece, tá certo? Tem que ter veterinário, como uma criança tem que ter pediatra. Tem que ter medicação, não é verdade? Tem que ter alimentação, tem que ser alimentação balanceada. Não pode dar qualquer coisa. E a sua cadela, ela é uma pitbull, então ela deve comer muito, né? A quantidade, assim, bem, não é um cachorrinho pequeno, né? De pequeno porte, ela é de grande porte. Então, você, antes de ter criado, você devia ter visto tudo isso. Aí você agora tá se lamentando, se lamentando, que muita gente tá lhe criticando também por conta dessa tanta lamentação que você faz sobre a sua cachorra. Então, você procure resolver. Se você achar que você não tem condições de cuidar dela decentemente, né? Porque também pra deixar a cachorra sofrer, né? Não vale a pena. Você procure alguém que você possa, pelo menos, essa pessoa cuidar e que você ajudar financeiramente essa pessoa, alguma coisa, tá bom? Pra poder nem você ficar sobrecarregada e nem também fazer a sua cadelinha, né? Sofrer, né? Isso tem jeito pra tudo, Erika, tá bom? Olhe direitinho o que é que você vai fazer. E outra coisa, você disse que ia procurar um emprego pra ganhar, nem que fosse um salário mínimo. Isso aí é murmúrio, porque você não precisa disso. Salário que você ganha no YouTube, você é sozinha, não tem filho pra dar de comer, tá bom? Você é uma menina jovem. Imagine se você tivesse a minha idade e não tivesse renda como eu não tenho. Acho que você chorava todo dia, toda hora, todo instante, né? Porque você é uma menina nova, você tem saúde, você tem um problema, sim, com obesidade. Mas isso aí a maioria dos brasileiros tem, eu também tenho. Mas nem por isso eu vivo aqui me lamentando. Não é simplesmente a gente procurar se cuidar. Eu acho você muito sem disposição pra tão pouca idade que você tem, não é? Em vez de você estar só reclamando, só reclamando e murmuriando, você deveria agradecer as bênçãos que Deus tem lhe dado. E são muitas. Porque só em você poder trabalhar em casa, o YouTube é um trabalho, só que você não tá sabendo levar o seu trabalho com responsabilidade, tá certo? E com interesse. Você não tá, você tá sem disposição. Eu não sei se essa indisposição sua é um problema de saúde, você tem que procurar ver se é. Porque tem problema de saúde que dá indisposição, como problema de tireoide mesmo. Tem algumas pessoas que têm uma indisposição por conta da tireoide, entendeu? Aí você tem que ver tudo isso, qual é o problema, né? Se é problema físico. Você disse que tem problema também de depressão, tem que ver também se tá controlada. Porque é uma doença que não tem cura, mas tem controle, né? A pessoa toma medicamento, é acompanhada por médico pra poder levar a vida em frente. Não é porque você tem esse problema que você tem que parar a sua vida, né? Você é muito nova ainda pra parar e ficar o tempo todo abrindo o vídeo só reclamando e murmurando e se lamentando. Que as pessoas não estão mais aguentando, né, Érica? Eu não vi nenhum comentário, tá certo, de nenhuma resenhista destrutiva em relação a você. Muito pelo contrário, gente que tá aí querendo lhe ajudar, lhe apoiar, fazer você levantar a cabeça. Então pare com isso, de tanto lamentar, passe a agradecer. Talvez melhore a sua vida. E outra coisa, um conselho também que eu lhe dou, que você tava dizendo, que como você tá precisando muito de ajuda, você vai... Você fez uma promoção, vai baixar o preço das suas divulgações que você cobra. Outra coisa que eu não concordo, você tem condições sim de você não cobrar, ajudar as pessoas divulgando os canais sem cobrar, Érica. Talvez se você começar a ajudar o próximo, a sua vida melhore. Deus abençoe mais ainda a sua vida, né? Eu sou uma das pessoas que eu sou totalmente contra as pessoas que cobram pela divulgação. Pode ser canal pequeno, pode ser canal grande, não interessa. Eu sou contra, eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas que necessitam, não tem que cobrar nada. E você pode muito bem passar sem cobrar, porque você ganha um salário até razoável de eu ter. Não é um grande salário, mas pra uma pessoa só como você, queria eu ter a metade, um terço da metade do que você ganha. Tá bom? Que aí eu já estaria muito satisfeita e já estaria agradecendo muito a Deus. Porque eu não tenho nada e nem por isso eu tô aqui toda hora reclamando, chorando. Não, eu tô correndo atrás para ter, né? Como eu disse, eu agradeço a Deus todos os dias. A saúde que ele me der é de exposição. Com a minha idade, com 61 anos, eu não troco a minha exposição pela sua. Eu não sei quanto tempo, quanto, aliás, quantos anos você tem, mas você é jovem, muito jovem. Mas você é muito indisposta. Você vive dizendo que tá cansada. E eu não sei de tanta canseira essa, porque você trabalha em casa, não é? E você diz que a sua irmã sai de manhã, chega de noite, você tá olhando o seu sobrinho e limpa a casa e tudo. É o que todo mundo faz. Toda dona de casa faz. Eu também faço. Ainda cuido de duas netas e eu não tenho a idade que você tem. Eu tenho problema de hipertensão, eu tenho problema de coluna, entendeu? Eu tenho diabetes, tudo isso. Mas é tudo controlado. Eu não toco a minha medicação e vou levar na vida, eu vou trabalhando. Eu ainda fazia quentinha. Não tô fazendo agora, mas já tô providenciando já. Vendei lanche, que eu não posso ficar sem ganhar nenhum tostão. Não tenho condições de ficar esperando que cai do céu, não é? Eu tenho que correr atrás. E você não. Você tem o seu salário ali, ó, todo mês certinho. Não é um salário ruim. Você é sozinha, você não tem nenhum filho pra dar de comer. Você ainda divide despesas com a sua irmã. Quer dizer, você não é sozinha pra tudo. E mesmo que fosse, daria pra você sozinha. Você não tem família pra não ser sua cadeirinha. Pra você cuidar, né? E você vai... Veja aí se vale a pena. Se você tem condições financeiras e físicas, né? De continuar com a sua cadeira. Só não deixa ela sofrer. Tá bom, Erika? Então é isso, gente. Eu não me lembro sobre o nome dela. Já tentei me lembrar aqui de todas as formas. Mas não consigo. Eu sei que o nome dela é Erika. O seu primeiro nome eu sei. Ela tem uma cadeira que é pitbull, chamada Tequila. Se eu não me engano, é esse o nome. Tequila. Se eu estiver errada, me perdoe. Mas eu acho que é esse o nome da cachorrinha dela. É uma pitbull. Que ela diz também que sente muita dificuldade quando vai alugar a casa por causa da cachorra. Mas se você alugar uma casa que tem aqui e tal, ninguém vai ser contra você criar nenhum tipo de cachorro. Agora, se você alugar apartamento, aí fica diferente. Aí é difícil. Porque tem as normas do condomínio e tem condomínio que não permite. Cachorro de grande porte. E tem condomínio que não permite cachorro nem de grande porte, nem de pequeno porte. Aí você tem que ver. Mas se você correr para alugar uma casa onde tem um quintalzinho, não precisa ser uma casa grande. Uma casa com um quarto, sala, cozinha e banheiro. E um quintalzinho para você cuidar da sua cachorra, está ótimo para você. E não vai ser esse dinheiro todo. Pode ter certeza disso. É só você procurar uma casa dentro das suas possibilidades e você vai encontrar. Viu, Erika? Então é isso, Erika. É um conselho que eu dou. Não tome isso como uma crítica destrutiva. Porque de forma nenhuma eu estou fazendo uma crítica destrutiva a você. Estou só lhe aconselhando, tá bom? Assim por ser mais velha do que você, né? Assim como se... Assim como eu acho que eu poderia. Acho não, tenho certeza, né? Como se eu fosse sua mãe, que você é bem jovem. Não sei se eu sou idade, mas você é bem jovem. Você disse que você é jovem. Então, Erika, vamos pensar direitinho. Faça uma reflexão. Mude algumas coisas que o seu canal só tende a melhorar. Você não tem um canal pequeno, de forma nenhuma. Se eu não me engano, 60 mil é perto disso. É muita coisa. Seu canal não é pequeno, de forma nenhuma. E você ganha direitinho. Você só precisa ser organizada. E parar de tanto lamentar, reclamar e murmurar. Que se você fizer isso, pode passar a ajudar as pessoas a divulgar os canais sem cobrar. Eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar muito mais. Tá bom? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, dê o like, compartilhem. Tá certo? Visualizem principalmente, gente, meus vídeos. E as propagandas assistam, gente, pra poderem me ajudarem. Porque a propaganda gera... Como é que se diz? Dinheiro, né? Gera dinheiro pra o YouTube nos pagar. Que são os patrocinadores. Então, gente, gera receita. Pra não dizer dinheiro, a gente gera uma receita pra gente. Então é muito importante. Principalmente eu, né? Que tô na luta pra conseguir, né? Ter uma renda. Já consegui monetizar. Mas só Deus sabe quando é que eu vou receber e quanto. E eu não posso esperar. Então tô correndo atrás, gente, de ter um dinheirinho. E vou à luta. Tá vendo, Erika? Faça como eu. Não fique só chorando e lamentando, não. Corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos que você consegue. Assim como eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir também. E com a ajuda dos meus amores aqui do meu canal. Tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!